Música Oito projetos de lei estão na pauta de votação da sessão de hoje. O primeiro, de autoria da Prefeitura, permite à empresa Construcap usar uma área pública como canteiro de obras para a construção do Hospital Estadual de São José. O terreno, de 3.500 metros quadrados, fica no Parque Industrial. Se aprovada pelos vereadores, a permissão de uso vai até março de 2017. Outro projeto da pauta, de autoria do vereador Fernando Petite, cria o programa Vizinhança Solidária. A ideia é incentivar a cultura da segurança preventiva nos bairros e divulgar o telefone 190 para denúncias. Se aprovado, o programa será administrado pelo CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança de cada região, pelas Polícias Militar e Civil e por representantes dos moradores e da Guarda Civil Municipal. Ainda deve ser apreciada durante a sessão a proposta da vereadora Dulce Rita, que autoriza a Prefeitura a incluir aula de capoeira na grade curricular das escolas do município. Já o projeto do vereador Willis autoriza a Prefeitura a distribuir repelente para a população com o objetivo de combater a dengue e a zika. Também está na pauta o projeto de autoria do vereador Dr. Roniel, que fixa em 30 horas semanais a carga horária de psicólogos, farmacêuticos e nutricionistas e profissionais de laboratórios da administração pública, direta e indireta. Confira a pauta completa no site da Câmara, clicando em Sessões Plenárias.